Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Meus amigos Fiz aqui uma invençãozinha Pra plantação de Lucinha Rocha Lucinha Rocha, ficou legal uma ideiazinha aqui Isso aí pessoal, olha só o Luciano Aí pessoal Estou aqui na chápera de Lucinha Rocha Fazendo meu primeiro vídeo aí Pra o canal Eu estava assistindo os vídeos dela E estava vendo os comentários dos inscritos dela Lucinha, por que teu irmão não abriu um canal? O Luciano E terminei pessoal Abrindo o canal, esse é meu primeiro vídeo Espero que vocês gostem Compartilhem com os amigos, com os familiares Que vocês estão me ajudando Bastante, se inscrevam aí Entrem no meu canal E eu espero que faça aqui o melhor pra agradar você Tô aqui mexendo aqui na instalação de Lucinha Rocha Eu ia mais A minha esposa que crede, ela ia lá na rainha Eu a moto tava aqui Quando eu fui pegar a moto, rapaz E deu um problemazinho no carburador Tá derramando gasolina Não deu pra Pra ir, eu ia comprar uns T Pra fazer a encanação dela aqui Mas como se eu não tem como fazer a instalação Eu tô Inventando aqui, né Fazendo uma instalaçãozinha aqui Mas depois eu vou Corrigir tudo isso aqui Que pra ela tá lavar pano Tem que tá trazendo água no balde De lá pra cá E muita dificuldade E também pra não tá parado Que eu gosto de Tá trabalhando Meu negócio é trabalhar Fui criado na roça Meu negócio é trabalhar Tá dentro de casa Eu adoeço Tem que tá inventando alguma coisa E pra não tá aqui parado Daí eu tô A gente tá fazendo aqui Fazendo uma instalaçãozinha aqui Pra ela não ficar tomando água Depois eu vou corrigir tudo isso E é isso aí, galera Eu quero que vocês acompanhem aqui Meu serviço aqui Por onde eu fiz Ó, pessoal Isso aqui Era tudo pedaço de mangueira Tudo pedaço de mangueira Que tava aqui Tudo Tava tudo Tava tudo ressecado Tava tudo jogado Aí eu saí emendando tudinho Saí fazendo as boces Emendando tudinho Né Pra aproveitar as coisas aí comigo O cara não pode tá desperdiçando nada É na Ecaristia que tá mangueira, né E tudo isso a gente dá pra aproveitar Tava tudo Ó Tava tudo jogado por ali Os pedacinhos Saí emendando tudinho Né Saí emendando tudinho aí Deu super certo Né Vou mostrar pra vocês aqui Onde eu Eu puxei água aqui Da torneira de Lucinha Rocha Tava com problema A torneira Até O menino falou Não, deve ter um cano entupido Outra emendazinha aqui Pra vocês verem Sai emendando tudinho Os pedaços que tinha É porque cada um pedacinho Desse cara for jogar É desperdício Não pode, né Desperdiçar Vou sair aproveitando tudinho E puxei água daqui A torneira de Lucinha Rocha Essa torneirinha tava quebrada Ontem Ela não tava funcionando E o rapaz Isso não deve ser a encanação Que tá entupida aí Mas eu olhando direito Ontem Não fui a encanação Foi a mangueira mesmo A torneira tava quebrada Ela não tava Abrindo água não Você abriu o resisto aqui Mas ela não abria Porque tava quebrada dentro E eu troquei Ficou super legal Ficou certo aí Né E esse aí galera Ô Creio Me dá um joelho ali Creio Tem um joelho ali Dentro do caixote Desse aqui Desse de 25 Porque ele é Rosca e liso Um joelho desse Só tem um Só tem um Só tem um Só tem um E me dá um joelho Pintinho Oi pessoal Engenharia Machaca a Lucinha Rocha Chama na bota Tá E aí Não é Tá Não é Sério É Mãe Não é Mãe É O O Nú É É É É Vamos lá. Vamos lá. Aqui você vai dizer a altura que vai querer. Aqui você vai dizer a altura que você vai querer. A altura aqui é com você. Não, a altura aí é... Cair no água do lavador está ótimo. Só por enquanto, né? Porque quando eu vou tirar o carburador da motocicula para dar uma limpada nele, para arrumar, e lá na rainha eu compro o T, o material que está faltando para fazer a instalação de sete mil litros de batido na terra. Se você quiser, você fecha aqui no registro. Melhor do que eu estou com a balança. E aí em cima também. Eu prendo ele aqui e está feita a sua instalação, Luciano. É isso aí, pessoal. Estou aqui atrás das câmeras. A Luciana hoje é a minha câmera. O Luciano Rocha é fera aí, ó. Agora temos água aqui para lavar roupa, né, cunhada? Porque a gente estava carregando no balde, gente. Agora está certo. E ele ainda colocou ali uma chave, né? Para fechar, né? É, uma chave que eu resisto. Ó, está vendo que dá a hora que fica? Não é culpa, né? Porque realmente você fecha aqui em cima, né? É. Eu fecho ali e eu deixo ela aqui fechada, aberta direto, né? É. Eu deixo ela aberta direto aqui e quando a gente sai eu vou dar ela aqui, ó. É, verdade. Eu coloquei aqui porque realmente essa daqui eu fiz a instalação aqui para botar lá na plantação, né? Para aguar lá as plantação. Sim. Mas como lá nós já estamos aguardando lá com aquela fita lá que você comprou aí, como no momento eu não estava usando ela agora, né? Eu aprovisei ela aqui, né? Uhum. Porque ela aqui, ela já está servindo, já serviu para aqui, enquanto nós compra o... O T para fazer o material, fazer a instalação aqui por dentro da cozinha aqui também era. E é isso aí, galera. Viu? Deu certo. Quem gostou, deixe seu joinha aí, né? Comente que é muito importante, né? O comentário, né? A opinião de vocês. E é nós, viu? Tenham aí um ótimo dia aí, tudo de bom. Que Deus continue sempre abençoando cada um de vocês, né? Porque sonhar, né? Não é pecado. A gente não paga para sonhar. Vamos sonhar. E quem sabe o nosso sonho se realize um dia, né? É isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Que o Papai do Céu continue abençoando cada um de vocês. E é nós, juntos e misturados. Um abraço para todos. Próximo vídeo, se Deus quiser. Não pode esquecer. E é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. É nós. Juntos e misturados.